A casa do Romano. Todo ano, os romanos pegam a árvore mais pontuda lá da floresta. Depois, colocam uma estrela mágica brilhante no topo dela. Fazem um desejo e de manhã cedo eles ganham tudo aquilo que pediram. A estrela mágica. Eu queria ser um rato. Como é que é? Eu acho que eu não mencionei. Eu fui criada por ratos. Explica, Zurich. Vamos entrar na casa de alguém. Não sou um rato, mas posso ir também. E os ratos são mais em uma coisa, que é furtar. Sabia! Eu queria ser um rato, de verdade. Ligales de pano e borumontão. O tesouro perdido no excremento marrom. Olá. Você nunca vai ser um rato de verdade. Sujou. Sujou mais ainda. Sapia, você não é um rato. Mas é claro que é um rato. Me perdoem. Ficou confuso? É, ficou. Somos uma família de ratos. Todos nós. E a gata da família? Não, Dink. Aquela gata tentou nos devorar. Tchau. 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 E aí